Olá pessoal, antes de começar o vídeo, quero convidar a todos vocês para conhecer a nossa plataforma de cursos. Estamos com o novíssimo e mais completo curso de Eberic, um dos melhores e mais usados softwares de dimensionamento do Brasil. Além dos nossos já famosos cursos de fundações e do dimensionamento de edifício completo, os melhores do tipo disponível na internet. Todos os nossos cursos são certificados pela ABED, Associação Brasileira de Ensino à Distância. E são válidos em todo o território nacional. Então se você quer fazer um curso com muita qualidade e pagando muito pouco por isso, acesse agora www.canaldaengenharia.com.br Aguardo vocês lá e aproveitem o vídeo! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Engenharia. Quem fala com vocês é o Engenheiro Felipe Rodrigues. E no vídeo de hoje, dando sequência ao meu último vídeo, onde eu falei sobre a armadura de suspensão, nós falamos lá sobre toda a teoria, quando utilizar a armadura de suspensão e o porquê da utilização dessa armadura de suspensão. No vídeo de hoje, eu quero explicar para vocês como dimensionar essa armadura de suspensão. Então o que eu fiz? Eu fiz aqui um exemplo, só para ilustrar, para não ficar valores aleatórios. Eu fiz aqui uma viga que tem 5 metros, um carregamento de 20 kN por metro, e um carregamento pontual que simularia uma viga de 50 kN, uma reação aqui de uma viga de 50 kN. Então essa viga tem uma seção de 15 por 50 de altura, aproximadamente, 14 por 50 na verdade, a gente acaba arredondando para 15 aí. E essa viga vai ter uma tensão de cisalhamento neste apoio aqui, que nós vamos utilizar para calcular a armadura de suspensão. Então se eu for colocar aqui o diagrama de cisalhamento, o diagrama de cortante, nós vamos ver aqui que eu tenho um valor de 90 kN neste apoio, e aonde eu tenho o ponto de aplicação de carga da viga que se apoia, aquela carga de 50 kN, eu tenho uma tensão de cisalhamento de 70 kN. Porém, nós vamos utilizar esse maior valor. Em teoria, a gente deveria utilizar a média entre esses dois valores, porque eu vou distribuir a armadura de suspensão tanto para esse lado esquerdo aqui, quanto para esse lado direito. Então eu teria que pegar o maior valor, o pior caso aí, desses dois valores. Então, para facilitar a nossa vida e para ir a favor da segurança, nós já vamos pegar esse maior valor de cortante aqui, que é de 90 kN. Está certo? Mas em teoria, eu poderia pegar a média entre 90 e 70, que seria 80 kN, que já estaria de bom tamanho. Porque eu tenho uma distância entre esse ponto de aplicação de carga até esse apoio de mais ou menos um metro. Se eu for pegar daqui, eu tenho mais ou menos um metro de distância. Porque é simplesmente um exemplo para ilustrar. Está certo? Então, com essa ilustração em mente, nós podemos dimensionar os estribos e dimensionar a armadura de suspensão. Para não tomar muito o nosso tempo, o que eu fiz? Eu já dimensionei os estribos, porque eu já fiz uma aula aí, uma aula não, várias aulas aqui no canal, mostrando como se dimensiona estribos. Então, eu vou deixar aí, a aula vai aparecer no cardzinho para vocês aí. Se você também não assistiu a aula, onde eu falo sobre a teoria de como se dimensiona a armadura de suspensão e por que se dimensiona a armadura de suspensão, assista também, porque é muito importante. Vai aparecer no cardzinho para vocês aí. Está certo? Então, eu coloquei aqui todas as informações das vigas, das vigas não, da viga principal, da viga que vai receber essa carga. Ela tem uma largura, um BW de 14 centímetros, uma altura de 50 centímetros, uma altura útil de 47 centímetros, um concreto de 30 MPa. Portanto, eu vou calcular o FCD aqui, que vai dar 2,14 quilo newton centímetro quadrado. O FCD é nada mais, nada menos do que o concreto em 30 MPa, dividido por 1,4, que é o fator de ponderação do concreto. Depois, dividido por 10 para ajustar as unidades, que antes estavam em MPa, para quilo newton centímetro quadrado. E o FYD, que é a resistência do aço que nós estamos utilizando. Nós estamos utilizando o aço CA50. Então, ele vai ter uma resistência de 50 quilo newton por centímetro quadrado. Porém, eu tenho que reduzir ele em 1,15, que é o fator de ponderação do aço. Então, ele cai para 43,5, mais ou menos, quilo newton centímetro quadrado. Está certo? Aqui embaixo, então, eu coloco o VSK, que é a cortante que nós encontramos lá no diagrama, considerando as cargas e os carregamentos daquela viga. E calculamos o VSD, que é o VSK vezes 1,4, que é o fator de ponderação. E aí, eu vou encontrar, através de todo aquele processo que nós já conhecemos, uma área de aço que deu 3,73 centímetros quadrados, distribuídos em 1 metro de viga. Se a gente for distribuir isso em 1 metro de viga, eu optei aqui por colocar a armadura de 6,3 a cada 16 centímetros. Está certo? Até 17 centímetros daria para a gente colocar, mas eu arredondei aqui para baixo e coloquei 16 centímetros. Está certo? Então, esses são os estribos, 6,3 a cada 16 centímetros. Portanto, nós podemos calcular qual é a armadura de suspensão. Está certo? Antes de calcular a armadura de suspensão, vamos entender aonde nós vamos distribuir essa armadura de suspensão. Como eu disse na última aula, eu até fiz já aqui o desenho, eu tenho que distribuir essa armadura de suspensão como sendo equivalente a duas vezes a largura desta viga, uma vez para o lado esquerdo e uma vez para o lado direito. Se esta viga aqui tiver, por exemplo, 15 centímetros, é 15 centímetros para o lado esquerdo, 15 centímetros para o lado direito, a contar da face da viga. Então, se eu tenho esta viga como sendo 15 centímetros também, daqui até aqui, aonde eu vou ter que distribuir esta armadura, vai ter 45 centímetros. Então, se eu for medir desta face até a outra face, vai ter mais ou menos 45, neste caso, 44, porque esta viga aqui eu desenhei como 14 centímetros. Mas vamos arredondar para 45 centímetros, que é um valor melhor para se trabalhar. Então, neste espaço de 45 centímetros, é onde nós vamos distribuir esta armadura de suspensão. Então, eu venho aqui e vou começar a calcular a armadura de suspensão. Como que eu calculo a armadura de suspensão? Eu vou colocar o valor do VSK, o valor que eu já conheço, de lá de cima, o mesmo valor de 90 kN, e o VSD, que é um valor que eu também já conheço, que é de 26 kN. E vou calcular a armadura de suspensão, que eu vou chamar aqui de ASUSP, que é a armadura de suspensão. Como que eu calculo a armadura de suspensão? Para este tipo de armadura, eu vou tirar o concreto da equação. Simplesmente, eu vou trabalhar com a tensão de cisalhamento e o aço desta viga. Então, se eu tenho uma tensão de cisalhamento, que é igual ao VSD, 126 kN, eu vou dividir este VSD pela resistência do aço, que é o FYD, que nós já calculamos aqui em cima, que é de 43,47 kN cm². Como o meu VSD está em kN e a resistência do aço está em kN cm², a partir do momento que eu fizer esta conta, VSD dividido por FYD, eu vou cortar o kN e vou ficar com 1 cm². Então, FYD, ficando com 2,89 cm². Aí você me fala, Felipe, mas esta área de aço deu menor do que a área de aço calculada para os estribos. Como isso é possível? Bom, isso é possível justamente por conta do espaçamento. Esta área de aço que nós calculamos aqui para os estribos, ela é disposta em um comprimento de viga de 1 m. Então, esta área de aço é calculada para 1 m de viga. Esta área de aço aqui é calculada, teoricamente, para um ponto de concentração de cargas. Então, ao invés de eu distribuir esta área de aço para 1 m de viga, eu vou distribuir apenas para 45 cm, que é justamente o que nós vimos aqui neste desenho. Então, esta área de aço vai ficar distribuída aqui, neste trechinho da viga. Então, eu vou pegar esta área de aço e vou encontrar qual seria o espaçamento, considerando que eu tenho um espaçamento de 45 cm. Então, eu vou encontrar primeiro o número de barras, que eu vou chamar aqui de N, que vai ser o AS susp, dividido por duas vezes uma bitola que eu tenha escolhido. Vamos tentar manter a mesma bitola e variar apenas o espaçamento. Então, eu vou colocar duas vezes a área de aço da bitola de 6,3 mm, que é de 0,315 cm. Então, 0,315 cm. Por que duas vezes? Porque a perninha do estribo vai ter uma perninha do lado direito e uma perninha do lado esquerdo. Então, essas duas perninhas aí é quem vai contabilizar para a área de aço resistente nessa seção transversal. Com isso, eu vou encontrar quantas barras são necessárias para resistir a esta tensão de cisalhamento, a essa área de aço calculada. Vai dar 4,6 barras no total, 4,6 barras de estribos no total. Feito isso, eu posso encontrar o espaçamento. Vou colocar aqui o S, que é a letrinha que eu vou usar para o espaçamento, que vai ser 45 cm dividido por N. E eu tenho um espaçamento aí de aproximadamente 9,78 cm. Então, o que isso quer dizer? Que nesse trecho, aonde eu tenho a minha viga aqui que se apoia, eu vou ter um espaçamento de mais ou menos 10 cm, 9 cm. Aqui não está correto, porque esse daqui é o mesmo desenho que eu usei na última aula, não condiz a esse exemplo, mas ilustra bem o que eu fiz lá no dimensionamento. Então, eu venho aqui com o espaçamento, por exemplo, de 16, 17 cm, que deu lá nos estribos, 6,3 a cada 16. A partir desse trecho aqui dos 15 cm, eu começo a espaçar a cada 9 cm. Então, eu tenho aqui um estribo, 9 cm, outro estribo, 9 cm, outro estribo, e assim por diante, até completar os 45 cm aqui. Está certo? Então, esta armadura de suspensão considera a tensão de cisalhamento máxima desta viga que nós calculamos aqui no F2. Então, a gente pegou esse valor de tensão de cisalhamento e calculou uma armadura de suspensão para esta tensão aqui. Está certo? Então, é basicamente isso que nós temos que fazer para as armaduras de suspensão. Não é nada muito complicado simplesmente pegar o valor da tensão de cisalhamento e dividir pela resistência do aço e encontrar uma área de aço diretamente. Com essa área de aço diretamente, a gente já calcula o número de barras e, consequentemente, calcula o espaçamento baseando-se no comprimento onde a gente tem que distribuir essas barras. Está certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido como se calcula a armadura de suspensão e o porquê de calcular essa armadura de suspensão. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários a sua dúvida e, se eu puder, eu responderei com o maior prazer. Está ok, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, se possível, compartilhar. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho